Cadê você que estava aqui? Cadê você que estava ali? Cadê você? Cadê você? Cadê você? O teu sorriso estava aqui? Cadê você que estava ali? Cadê você? Cadê você? Eu sou só, só eu sou. Eu sou só, eu sou só, só eu sou. O teu sorriso estava aqui? Cadê você que estava ali? Cadê você? Cadê você? Cadê você? E o meu amor que estava aqui? Cadê você que estava ali? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu sou só, só isso Eu sou só, só isso Só